Com o real forte e os preços baixos na Europa por causa da crise, muitos brasileiros estão transformando o sonho de fazer um intercâmbio em realidade. Apesar das oportunidades, vale a pena planejar a viagem com cuidado, porque não está nada fácil conseguir um emprego temporário para pagar a aventura no velho continente. Carlos Eduardo vai dar um tempo no trabalho para viajar ao exterior. Em julho, o músico vai aposentar as baquetas por 30 dias e fazer um intercâmbio. O destino da viagem é Malta. O país fica em uma ilha do mar Mediterrâneo ao sul da Itália. Lá, uma das línguas oficiais é o inglês. Como vai passar um período curto, Carlos afirma que a crise na Europa não... A gente está com... está mais fácil, né? Está mais fácil, as coisas estão mais baratas. Vai aproveitar para conhecer belas paisagens e aprimorar a língua inglesa. Agora a gente vai ter a Copa do Mundo, 2014, Olimpíadas em 2016, então acho importante estar em dia com a língua e com o idioma. Para esta gerente de uma empresa especializada em programas de estudo, o momento é excelente para quem quer ampliar a bagagem cultural. Nossa economia está muito boa, o euro está um pouco desvalorizado e está compensando, está valendo a pena ir para a Europa, né? Mesmo com um cenário econômico de incerteza, as agências de intercâmbio estimam que aproximadamente 300 mil brasileiros deverão fazer em 2012 um curso no exterior. Crescimento de 31% sobre 2011, um mercado que movimenta 2 bilhões de dólares ao ano. Cristiane vai viajar para a Irlanda. Ela juntou as economias e o dinheiro obtido com a rescisão do contrato de trabalho para concretizar o sonho. Meu objetivo é estar fluente no inglês e ir para voltar a dar aula. E ir lá trabalhar. E trabalhar também. Este professor da Fundação Getúlio Vargas e especialista em finanças faz um alerta aos estudantes. Muitos podem encontrar dificuldade em conseguir emprego na Europa por causa da crise. Em outras épocas os brasileiros iam costumeiramente estudar e tinham condição, a liberdade, desempenhar algum tipo de atividade remunerada e isso ajudar a fechar suas contas. Mas hoje isso, a gente entende que isso é um pouco mais difícil. O mercado europeu hoje está bastante contraído. Quer dizer, não tem tanta oportunidade de trabalho assim a ponto de suprir essas pessoas que possam vir a chegar de outros países para trabalhar. É uma coisa nova, né? Eu quero ter essa experiência. Eu preciso dessa 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 experiência. Obrigado.